Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos às nove e meia. Oferecimento Agropecuária Alfa, aqui tem o que você precisa. Grupo Bugil, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Grupos Geradores de Energia, Serassá. E Aquecedores, Rassá, facilitam o trabalho e melhoram os resultados. Bom dia, bom dia aos produtores rurais de Campos Novos que estão rindo à toa com a perspectiva de um clima favorável para a safra de soja 2016-2017 e cuja área de plantio do município poderá chegar a 60 mil hectares, segundo o IBGE. Os produtores deverão começar esta semana o plantio da soja. Na Fazenda São João, o produtor João Alexandre de Domênico já estima uma produtividade próxima a 70 sarcas por hectare, se não houver interferência no fenômeno Laninha. Para o técnico da COCAM, Silvio Zanon, o manejo adotado com a limpeza antecipada da área, a eficiência dos nutrientes, aliado à agricultura de precisão, serão fatores essenciais para um bom estado vegetativo das plantas. Di Domênico colheu 65 sarcas por hectare na safra passada e já preparou, para este ano, 630 hectares para soja. Voltamos depois dos comerciais. Rações Nutrialfa. É com certeza a nutrição na medida certa. Conversando com o Sr. Wilson Locatelli, a gente vê que a qualidade da nossa ração faz toda a diferença na produção do gado de corte. Não é verdade, Sr. Wilson? É verdade. Além disso, você pode confiar que as rações Nutrialfa são produzidas obedecendo aos mais rígidos padrões de qualidade. Rações Nutrialfa. Nutrição na medida certa. As lojas da Bugil Tratores de Abelardo Luz e Campo Herê estão completando um ano de bom atendimento. E para comemorar essa data, estão preparando grandes ofertas e surpresas para todos os seus clientes que estiveram nas inaugurações dessas duas unidades. Prepare-se então para as grandes promoções de aniversário dessas duas lojas concessionárias Case para Abelardo Luz e Campo Herê. Você não pode perder essas duas festas que só a Bugil sabe fazer. Aquecedor Rassat. Um novo conceito de eficiência e qualidade no aquecimento à lenha. Menos mão de obra, menos energia, mais aquecimento e mantém a cama seca. O calor do tubo central se irradia para o ar e através de ventiladores a temperatura se mantém uniforme em todo o aviário. Aquecedor Rassat. Até 50% de economia de lenha. Produzido por quem entende, aprovado por quem faz o bom resultado acontecer. Mais informações pelo fone 3621-1035. Rassat. Tecnologia catarinense para o Brasil. 28 anos de qualidade em equipamentos. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. Com a volta das altas temperaturas, apesar do clima de primavera, os produtores de leite já pensam no bem-estar da vacada. Período em que os animais reduzem a produção e provoca muito sofrimento devido às altas temperaturas. Pois em Palma Sola, a granja modelo construiu um composto bar e aumentou a média em 5 litros vaca-dia. Alguns pássaros silvestres que ainda habitam aquela região foram homenageados por artistas da cidade em um dos canteiros centrais de Palma Sola, na região noroeste do estado, quase divisa com o Paraná. Pois o Oeste Rural foi até a linha Paraíso, a cerca de 3 quilômetros da cidade, a companhia de técnicos da Serassá, geradores de saudades, para conhecer um dos maiores empreendimentos leiteiros do estado. Um barracão de compostagem, ou composto bar, como é chamado, construído para abrigar do sol, frio e chuva, 230 vacas holandesas e géssas. Chegamos por volta das 14 horas, quando os primeiros lotes de animais começavam a ser preparados para a segunda ordenha do dia. Volneis Andoná, sócio da granja, diz que o galpão de 100 metros de comprimento por 45 de largura foi construído visando o bem-estar animal e, consequentemente, o aumento da produtividade. A vaca depende de uma temperatura ideal, temos que refrigerar ela para ela produzir. Então, a gente foi buscar e estamos testando o composto bar. É direito alto, ventilação. Então, a gente foi buscar com um pouco de informação que se tem a respeito de composto bar. Mas, a gente está testando e está começando a trabalhar. E a vaca agradece, produzindo uns 5 litros a mais, você falou aí, né? Com certeza, né? Hoje, em torno de 5 litros de incremento em cima do sistema antigo, que era vaca pasto. A sala de ordenha de 60 por 12, com 24 conjuntos da Gaea Farm Technology, ordenha 48 animais em cerca de meia hora. Os procedimentos de rotina, o pré e pós-dip, e a rigorosa limpeza das instalações, são itens que recebem atenção especial dos ordenhadores durante as duas ordenhas diárias. E a gente vê a diferença dos animais, eles ruminando, quem está ruminando está se alimentando, né? Exatamente. Não, você pode, você deve ter percebido o conforto dos animais aí, né? Estão deitados, ruminando. Então, esse é o ideal. Não está bem o ideal ainda, mas estamos chegando lá. E depois dos comerciais, Zandoná diz qual foi o investimento do composto bar, e veterinário avalia a importância do bem-estar animal. E ainda nesta edição, jubilados da Cooperalfa falam sobre a emoção de trabalhar na maior cooperativa de Santa Catarina. Se eu fosse você, não mudaria de canal. Essa é o seu Adir Nunes e a Dona Tereza vão gostar. Oeste Rural. Oferecimento Agropecuária Alfa. Grupo Bugio. Aurora. O Sesc. Grupo Geradores de Energia Seraçá. E aquecedores Hassat. Grupo Geradores de Energia Seraçá. Programados para entrar em ação 10 segundos após a queda de luz. Aseguram energia confiável para avicultores, produtores de leite, suinocultores e empreendimentos de qualquer porte. Como hotéis e restaurantes, supermercados, condomínios, indústrias e construção civil. Modelos de 11,5 a 750 KVA. Sua propriedade merece um gerador de energia Seraçá. Elemento chave em qualquer projeto. Você conhece uma cooperativa agropecuária? Elas são um motor do desenvolvimento no nosso estado. Em Santa Catarina, 54 cooperativas com 70 mil cooperados estão construindo um modelo sustentável para o futuro. A vantagem que nós temos é que eles têm uma boa assistência técnica. Cada vez melhoram a produção. Nós saímos ganhando e nós também saímos ganhando. E você? Vem junto para esse futuro? Acesse cooperarafuturo.com.br e saiba mais. Quer um presunto saboroso? É a Aurora. Aprovado por mim e pela Dona Ana. Né, Dona Ana? Menino esperto, hein? Esperto mesmo. O presunto da Aurora é mesmo delicioso. Feito com carnes selecionadas, perfeito para o meu sanduíche. E para a minha receita também. Viu só? Uma cooperativa com mais de 70 mil famílias é assim. Cuida de você e de mim. Aurora. A hora mais gostosa do dia e da família brasileira. Na Central Rodas em Chenxerê, você encontra as mais lindas rodas e pneus nacionais e importados de marcas consagradas com 5 anos de garantia. Ao pensar em trocar os pneus e rodas do seu carro, passe antes na Central Rodas Auto Center. Atendimento nota 10, muito além do simples cafezinho, em Chenxerê. Na Fergrau, você encontra todas as pitolas de tubos de PVC, registros, conexões e caixas de gorduras. A maior linha de rodízios, grande variedade de polias, ferramentas elétricas, torneiras de inox, fechaduras, todos os modelos de escadas, fordos a lenha e muito mais. Fergrau, o melhor preço à vista ou em até 6 vezes no cartão. Inclua uma visita a Fergrau, um super centro de compras, na rua 7 de setembro, Chapecó. Produtor rural, chegou o Acadian, o bioestimulante 100% natural, derivado exclusivamente da alga Ascofilum nodosum, a espécie de alga marinho mais pesquisada no mundo. No extrato de alga Acadian, existem diversos compostos que irão auxiliar as culturas agrícolas a obterem maior enraizamento, maior absorção de nutrientes, maior tolerância ao estresse, gerando mais produtividade. Sua aplicação é simples, pode ser feita com pulverizador. A Acadian é mais um produto de qualidade que você encontra em Confortin Distribuidor. Telefone 3905-1300, Chapecó. Para a Tela Santin, ótimo não é o suficiente. Tela Santin atende clientes e empresas que exigem qualidade e durabilidade. Ao pensar em telas para aviários antiferrugem, revestidas com PVC, 100% nacional, Tela Santin há 38 anos, produzindo telas para a cidade e para o campo. Cercou, dá seguro. Tela Santin, na rua 21 de abril, telefone 3324-2047, Chapecó. Apesar das perdas de emprego, o agronegócio continua com saldo positivo no acumulado do ano. O destaque ficou por conta das fábricas de máquinas agrícolas, que não registravam crescimento desde o primeiro trimestre de 2014, e agora criou quase 500 postos de trabalho. O setor de tabacos e fumageiras foi o único a registrar perdas de vagas, reduzindo mais de 7 mil postos de trabalho em todo o país. Até o final do ano, a expectativa é de uma possível retomada na criação de empregos no agronegócio. O Oeste Rolar está mostrando hoje o composto bar da granja modelo de Palma Sola, dos sócios Andoná e Crestane. Veja agora a segunda parte dessa matéria gravada no verão passado e por que os sócios optaram pelo grupo gerador de energia Serassá. Mostramos do bloco anterior o conforto e bem-estar animal sobre cama de serragem e a sala de ordem equipada com 24 conjuntos da Gué Farm. Volneis Andoná é cauteloso quando o assunto envolve custos do investimento. Eu sei que vocês, produtores, não gostam de falar em números, mas isso aqui não deve ter baixado de 5,5, 6 milhões de reais num baracão desse aqui. É, está chegando lá. Em torno disso aí. E o retorno você pretende tirar em quanto tempo? Olha, nós estamos programando, né, a gente sabe que a gente teve um custo elevado porque a gente preparou uma parte do investimento aqui que é para aumentar o número de animais, né. Então a gente já está com uma parte do investimento para o próximo baracão já pronto, né. Mas um investimento dessa natureza não poderia faltar aqui um gerador potente, né. Então você optou num gerador aí de 110 caviar, né. Isso. A gente optou aí para, em função de queda, muita queda de energia, né, na nossa região aqui. Então a gente não podia deixar nesse investimento aí de ter uma garantia de energia tanto para dar o conforto para os animais como na hora da ordenha também, né. Então a gente chamou, procurando e tal, e a gente chamou o pessoal da Serraçá aqui. Que é uma empresa tradicional da região. Isso, é uma empresa da região, é por estar perto da nossa propriedade aí também. E a marca também, a gente já tinha visto nos comentários. Então a gente chamou eles para fazer parte dessa parceria aí. Então a Serraçá nos veio com uma proposta que teria que ser um gerador de 110 caviar. Mínimo 110 caviar. Então a gente instalou aí, está funcionando, está gerador de assistência, o pessoal tem vindo com assistência, e está tranquilo. Para o médico veterinário da granja, o bem-estar animal na produção de leite enobrece e dignifica a atividade. O bem-estar animal, ele é importante para todo ser vivo, né. Se não tem qualquer animal, ele merece ser bem tratado. E esses animais aqui são da onde a gente tira o nosso sustento e tudo. Então a gente precisa manter eles da melhor maneira possível. E fornecendo para eles uma temperatura agradável e tudo, a gente consegue aí uma melhor qualidade em termos de produção, né, um aumento de produção e tudo mais. E eles acabam... A granja modelo passou por um processo de melhoramento genético e mantém hoje 257 animais em lactação, produzindo cerca de 7.200 litros de leite dia, em duas ordenhas. Mas a partir de janeiro, segundo o Volney, as ordenhas passarão a ser feitas de 8 em 8 horas, três vezes ao dia. Veja depois dos comerciais. Jubilados da Cooper Alfa falam sobre os 25, 30, 35 e 40 anos dedicados àquela cooperativa agroindustrial. Em um minuto, aqui no Oeste Rural. Oeste Rural, oferecimento Agropecuária Alfa, Grupo Bugio, Aurora, Osesc, Grupo Geradores de Energia Serassar e Aquecedores Hassat. Aquecedor Hassat, um novo conceito de eficiência e qualidade no aquecimento à lenha. Menos mão de obra, menos energia, mais aquecimento e mantém a cama seca. O calor do tubo central se irradia para o ar e, através de ventiladores, a temperatura se mantém uniforme em todo o aviário. Aquecedor Hassat, até 50% de economia de lenha. Produzido por quem entende, aprovado por quem faz o bom resultado acontecer. Mais informações pelo fone 3621-1035. Hassat, tecnologia catarinense para o Brasil. 28 anos de qualidade em equipamentos. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pecuagro. Na Fergrau você encontra a maior linha de rodízios, grande variedade de polias, ferramentas elétricas, cortadores de grama, lavadoras, ventiladores, inúmeros modelos de exaustores, tudo em até 6 vezes no cartão. Na Fergrau você encontra também a tinta que procura, ou ela é produzida na cor desejada. Na linha Metalatex Litoral, 10% de desconto. Fergrau, na 7 de setembro, Chapecó. A galeteria Bela Vênito agora atende no sistema delivery e teleentrega com sabor e qualidade Don Chevico. É só ligar 3312-0220. Almoço de segunda a sexta, só R$ 19,90. Venha saborear o galeto Primo Canto e um bom vinho. A galeteria Bela Vênito e estacionamento privativo no calçadão em Chapecó. Se você procura móveis rústicos, estofados de couro para sua casa, escritório, sala de jantar ou casa de campo, vai encontrar na Mansion Hood. Móveis e estofados com design exclusivo para quem pensa mudar o visual do salão de festas para o Natal e Ano Novo. Mansion Hood, na Getúlio, em frente a Mitsubishi, em Chapecó. Ao precisar de peças para o seu carro, Seco Sucatas fornece a peça com certificado de procedência de leilões oficiais. Seco também compra veículos batidos para desmanche. Pagamento à vista. É só ligar 8409-8275. Seco Sucatas, Rua João Martins, próxima à Aurora. Seco lembra, se for dirigir, beba leite. A AgroSul Agropecuária agora tem estacionamento para clientes na rua dos fundos da loja, com ampla porta de entrada e saída. E nesta primavera tem promoção de sementes de milheto supermassa DR500 para bovinicultura de leite e de corte. AgroSul, Rua São Pedro, próxima à Aurora. Chapecó. Oeste Vural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos às 9h30. Oferecimento Agropecuária Alfa, aqui tem o que você precisa. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Grupos Geradores de Energia, Serassar e Aquecedores Rassar facilita o trabalho e melhora os resultados. Completar uma década trabalhando em uma mesma empresa já é algo relevante para muitas pessoas e também para a empresa empregadora. Pois imagine, então, completar 25, 30, 35 e 40 anos como colaboradores da mesma empresa. Um fato pouco comum nos anos recentes, quando alguns poucos não permanecem mais do que um ano na mesma empresa e já pedem rescisão de olho no salário-desemprego. O Oeste Rural vai mostrar agora a primeira parte de testemunhas de jubilados da Cooper Alfa que ganharam respeito das diretorias desde quando começaram a 25, 30, 35 e 40 anos pela lesura dentro dos diversos setores em que atuam até hoje. A produção é da assessoria de imprensa da Cooper Alfa. Sempre haverá um novo dia, uma nova chance, um novo amor, uma nova oportunidade. Os dias nublados vão vir, as flores vão murchar, mas depois a primavera certamente vai chegar. Dia após dia buscamos momentos de sombra e água fresca, afinal, é para isso que lutamos tanto. Que o digam os nossos jubilados que já superaram tantas intempéries e se regeneraram a cada estação. E é por isso que eles estão aqui. Alcindo, você já teve a sensação de estar perdendo suas folhas? Em que momento da sua vida profissional, Alcindo? Sim, já tive esse momento de sensação de estar perdendo as folhas. Porém, o que me motiva e me anima é trabalhar numa cooperativa extraordinária como a Cooper Alfa e que faz com que a gente se renove a cada dia. O que que te mantém em pé? O que que você considera suas raízes? A certeza de estar trabalhando numa empresa decente, numa empresa que prega a confiança e a honestidade. Dá pra comparar essa árvore com a tua história? Com certeza. Por que que dá pra comparar? Pelas raízes, pelo tronco e a firmeza da madeira. É que nem a Alfa plantou a semente e criou a raízes de gorona. Eu me sinto muito bem dentro da Alfa. O que que tem que sustentado nesses anos todos? Eu acho assim que, como a gente está há 30 anos dentro de uma empresa forte como é a Cooper Alfa, eu trabalhando com os meus colaboradores, como é lá no Super Alfa de Quilombo, nós somos que nem uma família. E essa família, a gente trabalha pra colher frutos. E é que nem essa árvore. A gente cresce, faz a raiz e no fim dá os frutos que a gente quer colher no final de tudo. Eu diria que sou um cara de sorte. De sorte, por que que eu digo isso? Eu considero a Cooper Alfa como se pede a árvore que está aqui do nosso lado. Que ela me deu suporte durante esse período. E sorte, por que que eu digo isso? Eu fui um guri que saiu lá do interior e começou na cooperativa sem experiência nenhuma. E eu aprendi no dia a dia a enfrentar as dificuldades do comércio. Sair junto do pai e a mãe e sem faculdade, sem estudo nenhum. Aí eu aprendi na base do peito, na coragem e da necessidade de crescer dentro da empresa. Muita força que eu tive agora, a força da família também. Família que... E a Alfa é uma empresa que... A gente cria a raiz dentro dela, é difícil se sair dentro dela. Já pensamos até de sair, mas não tem que largar a Alfa. Não tem. A Alfa é uma mãe. É a persistência e a perseverança de gostar do que se faz, do apoio que a gente tem dentro da empresa, dentro da família, dos colegas. Faz com que a gente se mantenha de pé e busque o sucesso. E sabendo que hoje a gente está trabalhando dentro de uma empresa muito séria, de pé no chão. E a gente tem que agradecer a todos, de tudo e todos, por estar trabalhando numa empresa dessa envergadura. Então, eu acho que a gente colhe os frutos com trabalho, com perseverança, como o Riboli falou. Mas temos que estar enraizados. E essa força que representa as raízes é a empresa. A empresa, acho que é a sustentação que dá, faz a gente colher os frutos. A gente planta, a gente vai irrigando, vai crescendo a planta e a gente colhe os frutos. Mas se não tivesse a empresa, a família, os colegas, para dar essa sustentação, a gente não chegaria a lugar nenhum. O adubo principal do crescimento, eu acho que é a busca por conhecimento. E sempre perseverar nas coisas boas, o apoio da família. E assim, essa mescla, família, empresa e a busca pelo conhecimento, eu acho que faz com que a gente consiga os objetivos. Você acha que dá para comparar a tua trajetória na Alfa com mudinhas que foram transplantadas e sobreviveram e foram se fortalecendo até crescer? Desde a trajetória do início até hoje, a gente passou por diversas transformações. E a gente, lá desde o início, sempre com uma esperança de dias melhores. E com o apoio da família e da empresa, a gente foi crescendo, foi passando por vários setores. Mas, como essa família sempre nos apoiou como um todo, a gente conseguiu evoluir e conseguiu realmente ter um crescimento conforme esperado. Então, pessoal, vamos brindar a todos esses anos em que estivemos juntos debaixo desta árvore chamada Cooper Alfa. Muito obrigada, Cooper Alfa! E domingo que vem, tem mais emoção aqui no Oeste Rural? Veja a segunda parte desse audiovisual com os jubilados 2016 da Cooper Alfa. E ainda, Feco Agro e parceiros espanhóis da Fertinagro se reúnem para incrementar maior produtividade na indústria de fertilizantes de São Francisco do Sul. E os preparativos para o CDA 2017, Campo Demonstrativo Alfa, já começaram, segundo informa o coordenador Alexandre Ramos. E já tem data definida. Será nos dias 17, 18 e 19 de janeiro, junto aos silos da cooperativa na linha Tomazelli, com o tema Planejando os Próximos 50 Anos. A coordenação pede para que as famílias associadas que desejarem visitar o CDA já podem fazer as inscrições nas filiais de seus municípios. O CDA do Planalto Norte será realizado nos dias 7 e 8 de fevereiro, em Bela Vista do Todo, para os associados daquela região e do Paraná. E esta edição do Oeste Rural termina aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos! Legenda Adriana Zanotto